O Núcleo Estadual do Ministério da Saúde foi inaugurado hoje pela manhã e contou com a presença do Ministro da Saúde Gilberto Occhi e do Deputado Federal André Moura, que buscou viabilizar a verba para execução deste projeto. É um valor de mais de 130 mil reais, mas além da inauguração dessa nova sede que serve como escritório do Ministério da Saúde aqui no Estado, Sergipe, nós também temos hoje, além disso, a entrega de dois veículos adaptados para portadores de deficiência que serão doados a duas entidades, será doado a uma APAI e a outra auxílios que vai servir para exatamente transportar pessoas que são portadores de deficiência para poder fazer seus exames, seu tratamento, fisioterapia. Os benefícios para a população sergipana serão muitos, objetivando um melhor atendimento para a execução dos serviços de acessibilidade plena. Nós sabemos que existe uma certa distância, principalmente do cidadão com o Ministério da Saúde e esse escritório, um escritório novo, moderno, amplo, vai permitir exatamente aproximar o cidadão das ações de saúde que o Ministério da Saúde desenvolve aqui no Estado de Sergipe. Além disso, vai permitir que os gestores públicos municipais possam, logicamente, buscar os benefícios que o Ministério da Saúde tem para cada um desses municípios, fazendo com que esses benefícios e esses recursos do Ministério da Saúde cheguem de forma mais facilitada aos municípios sergipanos. O cuidar da saúde e do bem-estar vai além do tratar. É um conjunto de ações preventivas. E pensando nisso, o programa Academias da Saúde será implantado em Aracaju e em alguns municípios de Sergipe. 32 academias serão distribuídas aqui no Estado de Sergipe, contempladas pelo Ministério da Saúde e também por pedidos de parlamentares que estiveram no Ministério da Saúde solicitando esse investimento aqui no Estado. Então, com certeza, município de Aracaju, município de São Cristóvão, outros municípios como Graco Cardoso, outras cidades como Pirambu também, Japaratuba. Então, essas cidades, são 32 academias, são várias cidades que irão receber esse investimento muito importante para a nossa população.